Música Boa tarde todo mundo, tudo bem? Vou fazer uma pesquisa rapidinha aqui Quem é que programa em Django? Nossa Certo Quem é que usa TDD com Django? Certo, poucas pessoas Quem não usa TDD com Django? Não usa Porque nunca foi um do jogo? É mais ou menos isso? Podem falar aí Falta de tempo Beleza Certo Quem é que lida direto com o cliente? Beleza Então é o seguinte pessoal Essa estratégia de missão resgate Ela Tem tudo a ver com Django Porque tudo que a gente vai conversar aqui Está ligado com como Django funciona Os recursos que Django oferece E como a stack inteira funciona Para as coisas Para permitir O que a gente acabou descobrindo Nos trabalhos que a gente faz lá no Decor Mas a ideia É promover uma reflexão também Alguém aqui viu a palestra do Bernardo? Ontem Beleza Então vocês vão entender mais profundamente As questões Porque toda aquela estratégia que foi de teste A gente usa aqui Mas não dá para repetir Tá Então para quem não me conhece Meu nome é Henrique Bastos Eu trabalho na Decode Certo? Onde a gente Trabalha principalmente com Python e com Django Né E A gente tem um produto que é o curso Welcome to the Django Então é galera que estiver começando em Django Que se é perguntar qualquer coisa Acho que tem gente aqui na conferência Que já participou E O que eu quero conversar com vocês é o seguinte Beleza Qual a definição de missão resgate? Quantos de vocês aqui Fazem sistemas do tipo Tem uma pessoa que não é técnica E esse cara tem um problema Ele diz Ah Tem uma loja E eu quero um sistema E aí você trabalha fazendo esse tipo de sistema Levanta aí a mão Certo Vou fazer um site Para fazer esse tipo A gente no Decode A gente trabalha A gente não costuma trabalhar com isso Geralmente a gente trabalha Nossos clientes A gente são técnicos Então geralmente é um cara Que é o técnico da empresa Que tem algum problema De infraestrutura Algum problema com a aplicação E a gente Interage com ele Para Tentar melhorar a performance Esse tipo de coisa Então o que é uma missão resgate? Missão resgate são aqueles projetos De recuperação do sistema Que Quando o cliente tem um Quando o cliente está desenvolvendo A aplicação dele E tem um monte de demanda Geralmente fica aquela correria De feature Por isso que não tem tempo de testar Nosso amigo falou ali Não dá tempo de testar E aí chega num ponto Em que é difícil de você Adicionar novas features Do seu projeto E aí o que acontece É que vira um monstrinho De bits Ali Que ninguém quer Todo programador Que encontra aquele cara Ele quer reescrever Aquele troço Só que não rola Porque tem um negócio rodando Tem uma demanda rodando E aí começa aquelas marretas O cara pega a marrita Do Chapolin Qualquer coisa É um aerolito pra ele Ele vai dando um porrada Naquilo ali O negócio vai Vai fazendo Entorta o troço E a correria É meio que te aliena E por que isso acontece? Isso acontece fundamentalmente Por causa de débitos técnicos Pela falta de prática De a gente arrumar a casa Manter tudo organizado E isso é muito complicado Quando a gente fala De débito técnico Porque 99% das vezes As pessoas ficam Imaginando Que Trata-se de código bonito Trata-se de código Puramente legível Acho que aquela porcaria É uma obra de arte Na verdade não é Porque O código que você escreve Ele não é um trabalho De um artista plástico Que faz pra ele O programador Não faz programa pra ele próprio Você faz isso em casa Vem cama Mas quando você está trabalhando Ali Você tem uma pessoa Que tem uma dor E você vai resolver aquela dor E você usa código Pra orquestrar uma solução Pra aquele cara Então Está em função do outro Inclusive Em função do outro As melhores práticas Que você puder Empregar Pra que Aquele cara possa Continuar competitivo No mercado Que ele possa Continuar desenvolvendo O negócio dele E tudo mais Então a situação que eu tenho Quando você não lida Com débito técnico É como se você fosse No médico Fazer uma cirurgia E o cara Não, não Vamos aqui rapidinho De dar uma cortadinha Aqui Mete a mão Sem lavar Sem nada Não sei o que Sem nenhum instrumento De medida Medida Como é que está O batimento cardíaco Como é que está A temperatura do corpo O cara se vê Não, rapidinho São dois campinhos Não bota mais dois campinhos E tal Isso impede Que o cara Evolua o negócio dele Então na verdade Acontece que Começa a ficar tão difícil Que o cara Começa a perder A competitividade do mercado Ou o estresse Entre quem faz E quem compra Chega tão grande E o cara Chega Não, vou trocar De fornecedor E aí ele perde Todo o conhecimento Todo o histórico Desenvolvido Naquele projeto É o tal do Tudo junto Misturado E aí eu tenho uma listinha O que significa Isso tudo junto Misturado É um sistema lento É um sistema Com banco de dados Ineficiente Que resta de 150 Queries em uma página Sem controle de versão Adequado Então aí você tem Arquivos .old 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 .dil .old .old E coisas desse gênero Quem já viu isso aí? Foda, né? É... Depois manual Tem 5 SSHzinho Que tem aquele cara Que é o cara Que controla o servidor E aí você manda pra ele Um pacotinho Um zip Ele entra no servidor Desipa tudo bonitinho Coloca lá Dá as marretinhas Inicia tudo na mão Ninguém sabe O que é necessário Que o sistema rodar Em produção Então cria um mundo paralelo O ambiente de desenvolvimento É completamente diferente Do ambiente de produção Não tem nenhum vínculo E você Você começa a ficar Desconectado da realidade Porque o que é real No seu projeto É o que tá rodando lá É o que a galera Tá usando E o que a galera Tá usando Não é como você tem Ali no seu ambiente de desenvolvimento Obviamente Na lista não podia faltar Sem testes Sem migrações Que é crucial Migração Um problemaço Porque quando você Não tem migração Você fica com medinho Zero, dois De mexer no banco de dados E aí começa a botar Um monte de camada De lógica Pra converter dado Tem que mexer Na porra do esquema E principalmente Você ainda tá usando O Django 0.96 É o que acontece Assim De montão Então quando você Pensa Você pega Essa coisa Que você não reconhece Você olha o código Do projeto Você não reconhece Você tem a visão Não vou refazer Não vou refazer Como é que você vai refazer Se você não tem Todo aquele conteúdo histórico Se você não tem Um entendimento completo De como a coisa funciona Então assim É um pouco de prepotência Da nossa parte E um pouco de medo Também é reflexo do medo De O que faz a gente Que faz a gente ter Essa reação De não Tem que refazer tudo Tem mesmo Que refazer tudo O que a gente pode fazer Pra não precisar refazer tudo O que a gente pode fazer É Encarar a realidade De que Existem coisas Que a gente sabe Que sabe A gente sabe Como o Django funciona A gente sabe Como o Test Client Do Django funciona A gente sabe Como configurar um NGX A gente sabe Como configurar Como funciona o HTTP A gente sabe dessas coisas A gente está Com experiência disso Certo Então Nesse processo A gente sabe também Dos sintomas Que o usuário descreve Que o nosso cliente descreve Ele reclama De algumas coisas Mas tem que tomar cuidado Porque o cliente Muitas vezes O que ele faz é o seguinte Eu preciso de um remédio Ele não fala Eu estou com febre Então ele diz Não, não Eu preciso de uma tela sim Ele não fala Não Os meus usuários Tão com dificuldade De ver alguma coisa Tão com dificuldade De comunicar alguma coisa Para os meus clientes Então eu tenho que ter Muito cuidado nisso Porque o cliente Só que ele deseja Ele não consegue expressar Ele não tem a capacidade técnica De expressar o que ele precisa E aí Existem outras coisas Que a gente sabe Que não sabe E aí por exemplo Como o sistema funciona Chegou agora para a gente Como é que funciona Aquele emanado de bits Quais são as features Quais são as features As core features Daquele sistema Se eu tivesse que cortar 90% do sistema Quais seriam os 10% Sograria A gente não sabe disso O que é mais importante Para o cliente A gente também não sabe E tem o que a gente Não sabe Que não sabe E aí A maneira simples De sintetizar O que a gente Não sabe Que não sabe É o infinito O que a gente não sabe De uma porrada de coisa O processo de desenvolvimento De software Implica em descoberta Ele implica em aprendizado Então a consciência A primeira coisa Que a gente tem que fazer Para fazer uma lição a resgate É não assumir muita coisa É ter a consciência Que tudo que a gente tem São hipóteses E a gente tem que validar Essas hipóteses Então Está muito ligado Com toda essa questão De Lean Com a questão de você De ágil De você Trata tudo com hipótese E busca evidência Na realidade E é muito perigoso Você assumir Qual é essa palavra Assumir? Quem sabe a origem Da palavra assumir? Só você, né? Já foi técnico Nessas três vezes Assumir Vem do inglês S1 Todo mundo conhece Essa palavra, certo? Quando a gente entende O S1 É S-U-M-I Quando você assume O que eu quero Você está oferecendo O seu traseiro para mim Porque daqui a seis meses Quando você me entregar O produto Eu falo A galera Nada disso que eu queria A gente não pode fazer Isso com o nosso cliente A menos que você não queira Resguardar a sua retaguarda Então Vamos agir como cientistas Vamos buscar evidência Fatos Certo? Esse é o grande lance Buscar fatos E por onde começar? O que a gente faz Para começar A buscar esses fatos A trabalhar com essas evidências A caçar essas evidências Para embasar As nossas decisões A gente pode querer Muita coisa A gente tem uma intuição Como programadores A gente tem duas coisas Um ego muito grande E uma intuição aguçada A gente intui Não é para lá Não porque é a melhor prática Mas é isso que vai resolver o problema? É isso que com o menor esforço Vai te dar o maior resultado? É isso que financeiramente Vai fazer diferença Para a sua equipe? Para o seu cliente? Então a primeira coisa que a gente faz Para começar É se preparar A primeira coisa que a gente diz Como é que a gente se prepara? O cara tem um código lá Seja lá como for aquele código Bota no controle de versão Não interessa Ah, mas o código Cara, bota no controle de versão Tudo Inclusive aquele dump Do banco de dados Que é um BZIP2 Lá de 100 megas Bota Porque é uma vez só Que você vai fazer A aula daquele troço E você e a sua equipe Vão precisar em algum momento Montar uma réplica É um banco que é similar Ao que existe lá Então a ideia De a gente se preparar É para a gente começar A ter a nossa volta Sabe o cozinheiro O bom cozinheiro O bom cozinheiro tem as ferramentas dele O cara vai para a cozinha Ele prepara Todas as ferramentas As facas Os tipos de facas Os ingredientes Tudo para ele É ódio Ele pega Uma faca tal Pum, pegou Tempero tal Pum, pegou Ele nunca vai lá Não sei quem Sobe na escada E pega a escrivaninha Não tem isso Sabe por quê? Porque vai passar o tempo De cozinhar o troço lá E a gente como programador Tem que ter o seu ambiente De trabalho bem organizado Tem que ter infraestrutura Tudo bem resolvida Para que todas as nossas ferramentas Estejam acessíveis Em ódio Isso é fundamental Depois que você faz esse processo Monta o ambiente de stage Faz o deploy da aplicação A primeira coisa que a gente fez E se deu muito certo É fazer o deploy da aplicação A gente não fez um deploy A imagem do que o cliente tinha A gente fez um deploy Na nossa infraestrutura Com as técnicas Que a gente costuma trabalhar Da forma que a gente costuma trabalhar Então o cliente tinha um servidor próprio Lá Usava Apache Estava com mod Python E a gente está usando Muito o Linux E faz todo o processo automatizado Trabalha usando Nginx Tudo mais Mecast Por aí vai Então a gente pegou Aquele blob Porque é isso que o projeto Do cara a Apple Encontra pra mim É um blob Eu não sei o que tem ali dentro E a gente fez ele rodar Num ambiente Espelhado Num ambiente Em que só a gente tem acesso O cliente tem acesso Mas o mundo Os clientes E o nosso cliente Não tem acesso Certo E pra fazer esse processo aqui Se vocês curtirem essa palestra Eu recomendo que vocês fiquem Pra próxima Porque a próxima é do Turicas Ele vai falar Dessa maravilha Dessa coisa linda de Deus Chamada Fabric Quem aqui usa o Fabric? Gente só Cara, vocês tem que ficar Pra ver a palestra do álbum Sério Sério O Fabric Ele elimina Aquele cis admin Que é o automático Sabe o automático? Automático Liga o serviço Aí tem uma onda Você vai Liga pro cara Ele vai Dá só um comandinho Aquele digitador De servidor O Fabric Acaba com isso E mais importante O Fabric Consolida as suas estratégias De trabalho De interação Com sua infraestrutura De tal forma Que qualquer desenvolvedor Pode fazer qualquer atividade E isso chama-se Desacoplamento Se você tem uma estrutura centralizada Onde só um cara pode fazer Está sendo um gargal Natural nesse processo E aí quando a gente fala de Fabric O Fabric O barato deles são os one-liners Né? Porque o objetivo é Se é tudo ódio E um Você precisa de one-liners É uma linha Para resolver o problema Então Uma linha Para levantar Toda uma infraestrutura De serviço Com uma linha Ele se conecta Na nossa infraestrutura Lá no Linode Ele atualiza os scripts Configura a máquina Desativa o root Cria os usuários Que tem que criar Ele faz tudo E deixa pronto Para você fazer um deploy Com uma linha E aí o que você faz Aqui no caso do Fabric Ele tem São tarefas Tasks Fab tasks E A primeira tarefa Que a gente usa É para configurar o ambiente Porque ela é um pouco mais complexa A gente descreve Todo o ambiente É uma descrição Do ambiente E a segunda A tarefa é uma ação Que você vai executar Naquele ambiente Então com uma linha Você monta Um servidor novo Para o cara Uma infraestrutura inteira Maior para o cara Se a sua infraestrutura São cinco máquinas É aquele Bacana Ah, por que não usar Puppet? Por que não usar outra coisa? Porque você tem que A gente está no maybe steps Nosso problema É montar um espelho Do cara Nosso problema Ainda não é Colocar 100% E mesmo assim Nem todo mundo É Globo.com Então Para você administrar Uma ferramenta Como Puppet Como chefe E tal Primeiro você tem que trabalhar Com o root E a segunda coisa É que vai te dar um trabalho De entender a ferramenta Aquelas DSL Toda que o cara cria lá E isso aqui Você só precisa saber Python que gera a sua área E a segunda coisa É um pouquinho de shell Que todo mundo aqui Sai por natureza Então a barreira Então a barreira de entrada É muito pequena Então você Em questão de minutos Você resolve o seu problema A outra coisa Que é fundamental É o seguinte Como é que Entrou um programa Do novo na equipe Como é que esse cara Começa a trabalhar Um comando Para ele pegar Um repositório Pegar o projeto E aqui Eu faço questão De fazer propaganda Do GitHub Porque cara O GitHub Para a gente Está sendo fantástico A gente usa tudo Ligado ao GitHub Eu recomendo muito Vocês estudarem Os recursos que o GitHub tem Tudo bem que GitHub Não é GitHub Que tem Mercúrio Mas a parte De comunicação Que o GitHub permite Tem ajudado Bastante a gente E a segunda coisa Que eu acho Que é a mais relevante É que depois De fazer o clone Do projeto O programador Só tem que rodar Esse comando Python O diretório do projeto Que acabou de ser criado Bootstripe Barra bootstripe.py E esse arquivinho Bootstripe.py Ele é gerado A partir do Virtual Envy E é um recurso Que pouca gente conhece Do Virtual Envy Esse cara Ele cria um Virtual Envy Para você Ele carrega Todos os requirements E você pode Ele tem looks Que você pode fazer Pode criar os seus scripts Do que ele faz ali Então ele pode O objetivo é O cara faz o clone Roda o comando Tem tudo que tem De dependência instalado Na máquina E roda os testes Para dizer que está tudo aqui E ele começa a trabalhar Então cinco minutos É o setup do cara Para começar a trabalhar Segunda coisa Mais uma coisa Que é muito boa É o Auto Online Que é fantástico Que é o Feb Integrate O Feb Integrate É uma linha Você está trabalhando Num branch E a gente tem essa estratégia De trabalhar com o Feature Branch A gente está trabalhando Com o branch Na hora que termina Que está ok A gente não precisa Ficar fazendo merge Fazendo um monte de coisa A gente tem esse comando De mais alto nível E a gente tem que Simplesmente roda o integrate E ele faz a logística De integrar num branch Que se for no trunk Rodar os testes todos Se for ok Passa lá e bota Deploy no stage Então com um comando Terminou aquela tarefa Terminou aquele Feature Branch Bota no ar Código bom É código rodando Código vivo E código vivo É código que pode Interagir para o usuário Caso contrário Tem um string de bits Ali no seu banco de dados Chamado File System E só isso Você não entregou nada Para o cara E outro Liner importante Porque Você acaba Ticando de projeto em projeto É criar um Feb Help da vida Que ele simplesmente Ele dá um cat No string de ponto Alguma coisa seu Ele lista Quais são os comandinhos principais E não é descrever O que o comando faz não Ele dá um exemplo Costa ali um comando de exemplo Quando que você usa aquilo ali E bota Na verdade você está vendo Que são um monte de estratégias De comunicação Para você reduzir A barreira de entrada Para você evitar Ficar ali Puta onde é que está aquilo mesmo Tem que dar um cat Naquele arquivo lá Tem que pegar o e-mail do cara Qual é onde é que está Aquele e-mail lá Então se o seu ambiente de trabalho É o código Tem que estar tudo ali a mão Saca? Você tem que ter A provocação aqui É para a gente criar a sensibilidade De perceber O nosso processo de repetição E é assim que a gente consegue Ficar ágil Quando a gente percebe O nosso processo de repetição E acelera a esquina Outra questão é o Contrib A gente tem um diretóriozinho De Contrib Em todos os nossos projetos Que tem vários scriptzinhos Assim que estão ligados ao projeto Por exemplo Para configurar o VI Do jeito que o Flávio gosta lá Puta A gente tem lá No Contrib Tem o .vrc dele lá Porque todo mundo gosta Assim Já virou história Outra coisa É um TXT De como é que instala O MySQL Na configuração especial Para evitar ficar catando Wiki Catando e-mail Pô você já tem um repositório E está versionado Você consegue saber O que tem ali Cria um TXT lá No seu Contrib Beleza Mas e o código Nossa Tem que passar nada Bom O código é o seguinte Tem que focar no retorno Do investimento do seu cliente Então Tem tudo para fazer Tem que resolver um monte de coisa Não Detecta o que é prioritário Porque A sensação que você tem Contra a minha versão de projeto É que a casa está um pouquinho bagunçada E o que você precisa fazer É Focar num cômodo só Mas para você saber Qual é o cômodo Que o cara mais usa Que é mais relevante para ele E aí você foca no cômodo Você vai trabalhar naquilo ali E para isso As apps do Django São fantásticas Porque o cara Já tem um projeto ali Tem toda uma estrutura de projeto E você consegue criar Uma app separada Que não tem nada a ver Com o projeto do cara Mas você consegue Porque Python Tem link spaces Você consegue Ir consumindo As coisas Das outras bibliotecas Coisas que ficam espalhadas Você consome aquilo E consolida O funcionamento ali Na sua app Então aos pouquinhos O que você vai fazendo É extraindo Fazer estratégia de features Dormentes Você vai extraindo Devagarzinho O comportamento O funcionamento Daqui a pouco Você desconecta E joga aquele código antigo fora Então é preciso de transição natural E para fazer isso É óbvio que você precisa Testar o comportamento do código Não adianta você começar A trabalhar E sair metendo a mão no código A gente cria uma app E essa app É a testão Essa app tem um monte de teste E ela faz teste De aceitação basicamente Se é uma página Que tem que ter um template tal Que tem que ter um campo tal Que tem um filtro lá Que você tem que ordenar A gente começa a focar Na comunicação HTTP Putz Na comunicação HTTP Para poder fazer o negócio funcionar E aí a gente começa A usar o cliente do Django Para mapear tudo isso E aí com isso ok Fazendo isso passar A gente consegue Intervir no código E separar as partes do código E você vai separando realmente Ah tem uma parte dentro de formulário Tem uma parte Você vai tirando aqueles pedaços Para poder testar Cada pedaço isolado E depois refatorar Blocos lógicos Porque geralmente Um código fica espalhado A gente tinha um avião lá Que tinha 853 linhas E agora tem 13 Essa transição A gente foi separando Organizando Só que esse tipo de código Quando você move para cima O código você quebrou tudo Porque as coisas estão misturadas E aí depois você pega essa app Você vai fundo No stack Bota ela no ar Faz depois dela Faz com cache Faz ela toda redondinha Usa o debug tubar Para contar quantas coisas estão usando Para que isso? Para você ter o primeiro contato De uma feature Que é relevante para o cara E vai ter o cômodo pronto para ele usar E aí com o cômodo pronto para ele usar Com aquela URLzinha ali Com a lista de qualquer coisa Que todo mundo usa Você resolve o problema muito para o cara E você vai saber se o banco do cara Precisa ser otimizado Porque você foi a fundo na questão Não só colocou o negócio ali Mais ou menos funcionando E aí você vai ter meio que um padrão Do que você vai Você vai ter um padrão Da stack inteira funcionando E vai só agregando Na lógica ali No nível do jam mesmo E faz o delivery constante Uma feature concluída É uma feature entregue E tem que estar no ar E para entregar uma feature Como é que eu faço isso? Porque eu vou pegar o sistema do cara Não, você cria do lado um sistema E usa Faz um eclipse Usa um proxy Para ficar na frente Do serviço do cara E o proxy passa tudo Só que tem aquela rota ali Que o NGX Ao invés de jogar Para o servidor do cara Joga para Joga para você Joga para o seu jambo E aí você vai crescendo Um jambo separado Para fazer o negócio funcionar Quer dizer O PV falou que Tem mais 5 minutos Sem perguntas Então eu vou fechar aqui E perguntar A gente vai lá fora Depois eu vou ficar a noite inteira Com vocês E o cliente? Deixa eu passar rapidinho aqui O cliente Se o seu cliente é parecido Com o meu Ele é igual Qual o porrinho do Shrek A gente já chegou? Está pronto? E aí? Como é que faz? E para evitar Todo esse ruído de comunicação Para evitar Todo esse vai e volta O cara perguntando 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 Melhor informar para ele O tempo inteiro O que está acontecendo Então eu uso uma estratégia de comunicação Com muita transparência Certo? O cliente Ele está no Nosso GitHub No issue Ele vê Todas as conversas Tem um Único ponto de comunicação E todo mundo tem acesso a tudo As piadas A gente vai As críticas do código Está tudo O vale e o cliente Esqueça a tudo Óbvio que o cara Filtra no Gmail E quer evitar um monte de coisa Mas está disponível para ele E o e-mail também Nada de Henrique Arroba the code Ou Bernardo Arroba the code Não É um e-mail Para todo mundo E esse um e-mail Chega para todo mundo E quando você manda Você manda com esse cara Porque o reply Vai para todo mundo de novo Então você força a comunicação E se o cliente tiver Um monte de gente interagindo O que eu faço também É cria um e-mail Eu sou um grupo de e-mail Enquanto todo mundo lá E aquele e-mail É o único e-mail Que você tem que estar copiado O que vai de conteúdo Se vai palavrão Se não vai O cara que está falando Comigo já sabe Que está falando palavrão Para cacete É por aí Tem acesso a 5% das coisas Não tem nada oculto Ele vê o repositório E tudo mais E todos falam Todo mundo Tem que ligar para alguém Ok Liga para qualquer um Fala direto com ele Fala direto comigo Não tem problema nenhum Todo mundo tem essa ideia Não tem que falar Vê ali Não Veja bem Não posso falar Tem que ficar ali Intermediário Não tem esse troço Porque a gente perde tempo Nosso trabalho é engenharia Nosso trabalho é ficar Com essa forma Então como é que resolve tudo isso Como é que de fato Quais são as 3 grandes estratégias Para conseguir Que a gente tem usado Para conseguir resolver Esse tipo de missão-resgate E é um tempo É muito importante Que é Quase um mantra Que todo dia a gente fala Para a gente Programe Automatize E comunique Isso é 100% Não tem uma atividade Que se faça duas vezes Que na terceira Não é automatizado Isso é lei Atrasa o projeto Atrasa meio dia Um dia Mas se administra isso No final Você ganha tanto Com esse troço Porque não tem aquele troço No seu caminho Eu não sei como é que é Sensibilizar Talvez os chefes de vocês Mas A gente pode conversar Sobre todas as estratégias E Essa palestra É sobre Django Mas um monte de coisa Em volta do Django Porque joga o centro Alguém te faz todo dia E tem muita coisa técnica Para contribuir Mas 30 minutos É muito pouco para isso Então A proposta É o seguinte Se vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer pergunta Quiserem trocar ideia No site da The Code Tem um formulário de contato Que todo mundo recebe E vocês podem entrar em contato Que a gente começa a conversar com vocês E aí nessa conversa A gente vai fazendo blog post Para compartilhar esse conhecimento E até aprender com vocês O que vocês fazem Para a gente poder Ficar uma vez mais eficiente E atender melhor nossos clientes Beleza? Obrigado pessoal Aplausos Aplausos Aplausos